Mas agora, gente, tem música, aliás, é uma música que eu queria muito a chegada dela aqui, já sou fã de muito tempo. Cacá Magalhães, bem-vinda! Boa noite, boa noite Zeca, boa noite Glinda, boa noite Zico! Amamos você aqui! Boa noite, galera! Esta baiana disfarçada, disfarçada não, porque é baiana mesmo. Sou terapolitana da Gima! Sou terapolitana, mas cantando dá uma disfarçada, sobretudo, essa menina de 17 anos apareceu, ela tem mil talentos, é compositora também, canta de tudo, mas a gente conheceu ela, o grande público conheceu ela, cantando Nina Simone. Calma aí, Zeca Camargo, temos esse vídeo pra mostrar. Ah, pronto, solta aí, solta aí, Nina! Boa, Nina! Cacá Magalhães tem hoje 17 anos e a energia de uma diva da Soul Music. Ainda biririnha aos 13, foi convidada para ir aos Estados Unidos participar de um programa de talentos da emissora NBC. Seu vídeo cantando Feeling Good, eterna na voz de Nina Simone, viralizou nas redes. Oh, I'm feeling good! E foi compartilhado até pela famosíssima apresentadora Ellen DeGeneres. A história está em mim escrita... No ano passado, Cacá botou o vozerão pra jogo e lançou o seu primeiro álbum de estúdio. E hoje, pra nossa sorte, ela está aqui no palco do melhor da noite, da Bahia para o mundo, Cacá Magalhães. Cacá Magalhães, 17 anos, esse vídeo, ela tinha 12 anos, já canta desde os 10 anos com esse vozerão abençoado que Deus lhe deu. Desde pequenininha, desde pequenininha. Vem cá, no disco, nesse disco seu, só pro público querer saber, você canta as tuas músicas ou você canta as versões também? É isso, é esse disco, o nome é Só Sinto, meu primeiro álbum da vida, assim, que eu lancei, ano passado. E eu canto, é um álbum 100% autoral, todas as músicas foram escritas por mim e por minha irmã. Ah, é, a parceira dela? É, minha parceira, minha irmã. Que delícia! Malu, não é? É, Maju Magalhães. Maju, obrigado, Maju, obrigado. A gente sempre fala que ele é uma explosão de sentimentos, assim, o álbum. E a gente quer conhecer esse teu repertório autoral, mas pra gente começar, vamos, Dinina? Bora, com certeza. Opa, agora! Agora! E aí E aí E aí Flesh in the sea You know how I feel Don't you know River I am free Oh, you know how I feel Blossom on the tree And you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new light for me And I'm feeling good And I'm feeling, and I'm feeling good Oh, I'm feeling, I'm feeling good To them feet To them feet To them feet